Oi? Ali, ali, ali Aí Sempre tenho ao meu lado a meu Deus Assim me dá mais Um sussurro muito especial Assim me dá mais Motorcico O mercado de todo amor O que deveis Como podes Quedártelo Junto à hemoglobina me fui Já não sangro mais De nada a glória me vou Assim me dá mais Motorcico O mercado de todo amor O que deveis Como podes Quedártelo Quedártelo O que Deus O que deveis Como podes Quedártelo Quedártelo O que deveis Quedártelo 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 Quedártelo